Em seguida, você confere essas dicas. Antes, tem premiação. A Thaís Vilaca é aluna do oitavo período de publicidade e propaganda aqui da FAG. Na semana passada, ela recebeu uma ótima notícia. A Thaís participou de um concurso para acadêmicos de publicidade de todo o país. Ela precisava criar uma arte gráfica respondendo a pergunta em que você acredita. O trabalho dela foi selecionado entre os 100 melhores e vai estar no livro Acredite. Olá, está começando mais um Papo no Plural. E hoje eu vou conversar com a Thaís Vilaca, ela é acadêmica do oitavo período de publicidade e propaganda da FAG. Ela participou de um concurso e o trabalho dela foi selecionado entre os 100 melhores do Brasil. Thaís, primeiro explica para a gente o que é esse concurso. Então, é um projeto chamado Projeto Acredite. Ele é um projeto nacional. E, no ano passado, foi feito um livro com as 100 melhores artes dos diretores de arte, dos redatores, que também podiam escrever textos, do Brasil mais profissional. Então, escreveram agências tipo Oglive, Almap, DPZ, agências principais de São Paulo, do Brasil mesmo. E daí foi feito esse livro. Em 2011, eles abriram esse espaço para os universitários. E daí eu acabei me escrevendo e, por um acaso, não sei, acabei ganhando, acabei sendo selecionada. E como foi a sua arte? Minha arte, assim, é porque o contexto da pergunta era você responder o que você acredita. E eu pensei que o que eu mais acredito na vida é a liberdade. Tanto ela de liberdade de conduta, a liberdade de você se vestir, até pelo meu cabelo, a liberdade de você ser autêntico, a liberdade de você andar pela rua. E é nisso que eu acredito. Tanto a liberdade de criação. Daí eu fiz uma cidade, no fundo, vermelho, assim, com os prédios em azul, dando aquele ar, até pelo contraste das cores, um ar meio, meio, assim, ofensivo. Como é a sociedade que nos oprime hoje? Nisso tinham as grades do lado e a palavra liberdade cortando, assim, inspirado mais em pop art, mais em minimalismo. Foi o que eu tentei usar, assim, que acabou dando certo. E você teve alguma dificuldade para fazer isso? Ah, na verdade, dificuldade, assim, é a questão de você pensar em participar, né? Porque, por ser um concurso nacional, nunca eu ia achar que eu ia ganhar. E, muito assim, a gente, às vezes, se trava e pensa, não, não vou fazer, porque, olha só, muito, muito, né? Te engrandece muito as coisas. Eu acho que a primeira dificuldade está em dar o primeiro passo, mas eu me dei liberdade de fazer isso. E como você está se sentindo agora de ter o seu trabalho classificado? Olha, estou me sentindo, primeiro, surpreendida. Inicialmente surpreendida porque não achava que ia ganhar, ainda mais por ser de Cascavel, não menosprezando a cidade. Mas achei que ia ser mais a galera de cima, assim, né? E agora estou me sentindo bem, estou feliz pela galera gostar e falar, e me agradecer, enfim, me dar o prestígio, né? Isso já é muito legal até pela entrevista, né? Então, sei lá, se você se sente bem, né? Se não espera, então acho que é isso, quando corresponde a expectativas que você nem tem, né? É aí que é legal. Thaís, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Esse foi mais um Papo no Plural. A Thaís fez um ótimo trabalho, verdade? Os alunos da FAG são motivo de orgulho. A Thaís fez um ótimo trabalho, verdade? 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 Amém.